Qual o problema se eu puxar o seu documento? Não vou dar. Você não vai dar? Então, beleza. Tá todo mundo dispensado. Pode ir embora, todo mundo. Fica só ele aqui. Pode pegar. Você vai ser conduzido. Uma por desacato. Beleza? Pode algemar, Jair. Uma por desacato e outra por falta de documento. A gente vai fazer o procedimento padrão. Pronto, por quê? A gente vai fazer o procedimento padrão. Se você quiser ir numa boa, uma boa. Se não, a gente vai algemar de qualquer maneira. Coloca a mão pra trás. Tranquilo? Mão pra trás. Mão pra trás. Mão pra trás. Coloca a mão pra trás. Vamos pra trás. Beleza? Vamos pra trás. Não, você não me agredir, não. Vamos pra trás. Beleza? Vai zoar mesmo? Vai zoar. Vai zoar. Hoje é melhor isso. Caralho. Coloca a mão pra trás. Vai colocar a mão pra trás. Vai colocar a mão pra trás. Tô me zoando mesmo, né? Vai colocar a mão pra trás. Putz, o que que eu fiz, mano? Eu mereci isso, mano? O que que eu fiz, mano? Eu mereci isso. Por que que eu fiz? O que que eu fiz pra merecer isso, mano? Sinceramente. Eu não sei o que eu fiz pra merecer. Sim, a polícia agiu de forma correta nesse vídeo. Isso porque o sujeito, numa tacada só, realizou uma contravenção penal e um crime ao mesmo tempo. Isso porque ele cometeu um crime de desacato que acontece quando alguém desrespeita ou afronta o funcionário público. E, ainda, a contravenção penal de não se identificar civilmente. Compreenda que não se identificar civilmente não é a mesma coisa que não portar documentos. Ou seja, ele poderia fornecer alguma informação pra polícia pra que ela utilizasse o sistema dela e identificasse quem era ele. E isso é extremamente necessário por inúmeras razões. Mas, a mais importante delas é que pode acontecer no sujeito ter o mandado de prisão em seu desfavor, ele ter o conhecimento desse mandado, e se nega a se identificar pra que a polícia não possa perceber que ele tem que ser preso naquela hora. Assim, o fato da polícia estar sendo filmada naquele momento tornou obrigatória a prisão em flagrante do sujeito. Afinal, se ela não prendesse como esse vídeo, ela estaria ocorrendo num crime de prevaricação pior no âmbito da justiça militar. E não há que se falar ainda no excesso da força ou abuso de autoridade quando estava acontecendo a prisão. Afinal, quanto mais você resiste, mais força a polícia emprega pra te prender. E no tocante à utilização de algemas, o meu entender, houve sim a necessidade da sua utilização. Isso porque o sujeito já mostrou não cooperativo quando o policial solicitou a forma de identificação dele. Isso só se agravou quando o policial diz que ele seria conduzido pelo desacato. Nesse momento, ele apresenta clara resistência à prisão e, quanto mais resistência, mais força a polícia emprega pra poder te prender. Fechando tudo, não houve, ao meu entender, qualquer abuso de autoridade nesse vídeo.